Vamos voltar para a nossa pauta do dia, do trabalho, que é sobre isso que falávamos. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro Luiz Marinho, que é o ministro da pasta, o ministro responsável pela pasta do trabalho, ele diz que é preciso maior diálogo para que o governo consiga explicar melhor as propostas. Ou seja, na visão do ministro do trabalho, haveria uma falta de habilidade na comunicação, esse seria um ponto a ser melhorado. Ele fala que o debate de pautas da pasta é afetado pela discussão sobre fake news, além disso, há uma dificuldade em avançar também em alguns temas como a regulamentação do trabalho por aplicativo. Esse é um ponto que está pegando em relação às novas formas, novas modalidades do trabalho, Mônica. Você acha que é uma dificuldade de comunicação mesmo? É uma falta de mostrar para a população, e nesse caso dos motoristas de aplicativo, em especial para os próprios motoristas, que haveria algo de bom? Ou o projeto é ruim mesmo? Seria algo contraproducente você colocar ali uma necessidade de a plataforma recolher o INSS, daquele que seria o autônomo, mas ele não tem autonomia para escolher se ele recolhe ou não o INSS? Enfim, como é que você vê, Mônica Rosenberg? Eu acho esse projeto péssimo. Eu não creio que seja uma questão de comunicação, não é falha de explicar, porque é impossível você convencê-los de que ter mais engessamento, de que ter mais controle e de ter menos poder de decisão, poxa vida, eles são lá, estão lá exatamente para ter o lado empreendedor, porque eles não querem fazer parte de uma estrutura, senão eles estariam numa frota de táxi ou o que fosse. É uma escolha ser Uber e você querer controlar isso é um erro de percepção muito grave, que é talvez uma coisa que muita gente está começando a enxergar e que, infelizmente, o governo ainda não entendeu. Ajudar o trabalhador no Brasil hoje não é dar mais direitos sindicais e trabalhistas, não é dar mais legislação trabalhista, você precisa dar mais autonomia, mais empregabilidade, desenvolver a economia, aquecer a economia. Esta é a melhor forma de ajudar todos os trabalhadores do Brasil, inclusive os que hoje não têm emprego e estão precisando. Precisa parar de achar que não, vamos criar aqui uma regrinha que dá mais esse direito, mas esse direito que, na verdade, está, no longo prazo, atrapalhando a vida de pessoas que querem trabalhar e que querem gerar emprego para desenvolver mais ainda o Brasil e o seu potencial. E aí a gente hoje está falando aqui de motoristas de aplicativo e falando de uma data que se deve ser comemorada ou não, mas eu quero trazer uma data importantíssima, que é a data de hoje, que é os 30 anos da morte do meu grande ídolo Ayrton Senna, que não é para ser comemorada, mas é importante ser lembrada que faz 30 anos que nós perdemos esse grande exemplo de brasileiro, que era o Senna. Só tinha um defeito, era corintiano, né? Essa era mais uma qualidade, você vê. Ayrton Senna, 30 anos, dia 1º de maio de 94.